Música São mais de 24 horas de programação de música de todos os estilos, além de dança, cinema e teatro, na primeira virada cultural de Manaus, que acontece simultaneamente em diferentes pontos da cidade. O evento começou na noite deste sábado, 13 de novembro, e vai encerrar na noite de domingo, com uma programação de mais de 24 horas ininterruptas. A virada cultural tem o objetivo de promover a cultura e a arte local por toda a cidade, em quatro palcos montados em pontos estratégicos de Manaus, sendo na Praça da Saudade, Praça do Eldorado, Parque dos Milhares, Ponta Negra e Jorge Teixeira. Mais de 100 atrações locais, entre elas nacionais, participam da programação do evento. Muitas pessoas aprovaram o viradão na cidade. É a primeira vez em Manaus que tem um evento desse, 24 horas, com programação voltada para a cultura, é bom para a população, porque esse medo cultural, e não é possível, os shows são excelentes, a programação está excelente, está tudo de bom. É uma oportunidade da própria sociedade, dos próprios cidadãos, conhecer os artistas que estão em Manaus, e divulgar esse trabalho lindo que o pessoal, que os grupos têm feito aqui, durante esses dois dias, essa virada. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, a estimativa é que 400 mil pessoas circulam em todas as áreas da virada cultural.